Nas últimas semanas, três moradores de rua foram assassinados em Teresina. O número chama a atenção das autoridades. Esse último agora, a vítima não está identificada, mas já entramos em contato com o IML, já foi feito o levantamento papiloscópico dele pelo Instituto de Identificação para se fazer uma comparação com o nosso banco de dados para verificar o nome dele e tudo para a gente poder. E também tem testemunha que viram dois indivíduos perseguindo ele, armado de faca. Na capital, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro Pop, é responsável pelo atendimento a homens e mulheres considerados invisíveis pela maioria da população. A última pesquisa realizada no ano passado, nós pudemos estar observando que o público realmente maior se caracteriza por homens adultos, na faixa etária de 27 até 40 anos. É a faixa etária que mais se encontra no espaço da rua aqui em Teresinas. No levantamento realizado pelo Centro, de 2014 até o início do ano, foram contabilizados quase 250 moradores de rua, mais de 80% do sexo masculino e usuário de algum tipo de droga. Os usuários podem ter acesso a serviço por demanda espontânea, onde eles procuram serviço porque alguém falou para eles, eles ficaram sabendo, então eles vão até a unidade. Mas também nós recebemos encaminhamentos e ligações também de cidadãos, pessoas que estão no espaço da rua, encontram aquela pessoa, informam que em tal local tem uma pessoa que está precisando de uma intervenção.